Boa noite pessoal, estamos aqui na Câmara dos Deputados no Salão Verde e hoje a gente quer abordar um tema que é importantíssimo e eu queria pedir a atenção de vocês, porque o que nós estamos vendo no momento no país é uma situação em que o governo tenta promover um fechamento político. Vocês pensam que é à toa que eles falam de AI-5? O Eduardo Bolsonaro já falou nisso há uns 15 dias atrás e hoje o Paulo Guedes, ministro da economia, voltou a falar do assunto para uma plateia de empresários, de que se for necessário pode ser feito um ato institucional número 5. O que seria isso? Seria um fechamento político no país. Restrição às liberdades de organização, liberdade de manifestação, liberdade de opinião, liberdade de imprensa. É uma tentativa de silenciar a oposição para que sejam aprovados rapidamente os projetos em que eles desmontam todos os direitos dos trabalhadores, todas as conquistas sociais que estão na constituição e implantam um novo sistema no país. Eles querem acabar com os fundos públicos, os fundos que garantem recursos para pesquisa, para ciência e tecnologia, para saúde, fundos que são importantíssimos para moradia. Eles querem também impor ao funcionalismo público severas restrições, como por exemplo, corte de 25% nos salários. Eles querem fazer medidas no campo do trabalhista, como a medida provisória 905, onde eles alteram mais de 70 artigos da CLT. Inclusive, acabam com o direito do trabalhador de, caso sofra um acidente no caminho até o seu trabalho ou do trabalho para casa, ele permaneça na empresa com garantia de emprego até que seja efetivado o seu tratamento. São medidas terríveis e, para isso, para provar essas medidas na velocidade que eles querem, eles precisam de um fechamento político. Aí eles vêm criar um clima de terror. Qual é o clima de terror deles? É dizer, olha, o que está acontecendo no Chile, o que está acontecendo na Bolívia, na Colômbia, os protestos populares, são fruto da agitação de agentes cubanos e venezuelanos. Imagine você, o Chile, há mais de três semanas em convulsão social, a Bolívia, há mais de 15 dias em convulsão social, o Equador, a Colômbia, que teve uma greve geral. Tudo isso é fruto não da situação de vida do povo desses países, mas da agitação de agentes cubanos e venezuelanos. Aí eles falam, bom, nós precisamos evitar isso no Brasil. Nós precisamos impedir que haja essa agitação no Brasil. E aí o que eles falam? Não, vamos mandar um projeto que permite que qualquer soldado, seja do Exército Marinho Aeronáutica ou das chamadas Forças Auxiliares, Polícia Rodoviária, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, que estejam envolvidos numa operação de GLO. O que é GLO? Garantia da lei e da ordem. É uma operação que é decidida pelo presidente da república para enfrentar situações onde as forças normais não conseguem controlar. Foi o caso, por exemplo, que o Michel Temer fez nos presídios. Ele decretou uma GLO, ele decretou uma GLO, certo? E o Exército interviu nos presídios. Pois bem, eles querem que, ao decretar uma GLO, os soldados que participam, os oficiais que participam, caso atirem numa pessoa, caso façam ferimento em alguma pessoa, tenham o chamado excludente de ilicitude. O que é isso? Que não vai ser considerada uma ilicitude, ou seja, um crime, qualquer ação que for feita nessa situação de GLO. Então, se um soldado atirar numa pessoa, matar ou ferir essa pessoa, não vai ser sequer investigado, porque ele simplesmente vai declarar que agiu sob forte emoção, que agiu por legítima defesa, que, aliás, já está na lei e não vai sequer ser investigado. Esse projeto tem um objetivo, é permitir que as Forças Armadas atuem em situações internas de enfrentamento. O que aconteceu agora? Eles mandam um outro projeto, um projeto em que autoriza a atuação das Forças Armadas para reintegração de posse em áreas ocupadas. É um projeto para retirar os movimentos sociais das áreas ocupadas. O MST, o MTST, os movimentos de moradia que estão em áreas ocupadas, cuja reintegração não consegue ser feita pelas polícias militares, eles propõem que seja feita pelo Exército Marinha Aeronáutica e a Força de Segurança Nacional. É um verdadeiro absurdo, é uma militarização total, para exatamente impedir os movimentos populares de atuarem e até mesmo de resistirem naquilo que já conquistaram. Serve também para combater greves, para combater movimentos, passeatas, protestos. É evidente que eles querem usar as Forças Armadas para combater a qualquer tipo de protesto contra a política econômica desastrosa que eles estão fazendo no Brasil. Vocês estão vendo, são meses, anos em que o desemprego não cai. São 12 milhões de desempregados, mais de 12 milhões desempregados, são mais de 12 milhões subempregados, são mais de 5 milhões de pessoas chamadas desalentadas, que já não procuram mais emprego. São pessoas que estão numa situação terrível. Quem arruma emprego, arruma emprego ganhando menos. Às vezes vai trabalhar de Uber, vai trabalhar para entregar de bicicleta, enfim, a situação é precária em nosso país. E eles sabem que qualquer coisa pode fazer com que os movimentos explodam e as pessoas vão às ruas protestar. Eles ficaram muito irritados com a libertação do presidente Lula. Eles não queriam de jeito nenhum que isso acontecesse. E agora pressionam o Congresso Nacional para que o Congresso vote uma mudança na Constituição que novamente autorize a prisão após a condenação em segunda instância. A nossa Constituição é clara. Só pode haver a prisão, ou é uma prisão preventiva quando a pessoa apresenta alta periculosidade, ou é uma prisão quando o processo chamado transitado em julgado. Ou seja, todos os recursos foram esgotados. Eles querem acabar com isso que está na Constituição. E isso é uma cláusula pétrea. Ou seja, para ser mudada só uma nova constituinte. E ninguém aqui está falando em fazer uma nova constituinte. O presidente do Senado chegou a falar nisso, mas foi uma ideia que passou voando pela cabeça dele e nem parou. Aqui, o que se trata agora é de garantir os direitos democráticos. E é por isso que a gente tem que derrotar essa proposta autoritária da prisão em segunda instância. É uma proposta absolutamente desnecessária. A maioria das pessoas que vão presas, vão presas nessa situação e são pessoas pobres, são defendidas pela defensoria pública. Não são pessoas defendidas pelos grandes advogados que ganham milhões. São pessoas pobres, são pessoas envolvidas muitas vezes no tráfico de drogas, em problemas que sequer têm violência clara. Então, minha gente, nós precisamos de uma política de democracia no país, que garanta as nossas liberdades. E é isso que nós estamos lutando aqui. Vamos lutar para derrotar esse projeto da GLOS. Vamos derrotar esse projeto de colocar as Forças Armadas para fazer reintegração de posse ou a Polícia Federal, como fizeram na Bahia ontem, certo? Que teve, inclusive, ferimentos e morte. Então, nós precisamos garantir o Brasil democrático. E é por isso que nós vamos manter a nossa luta aqui. Não tentem nos intimidar com esse papo de que estamos polarizando. Nós somos oposição ao governo Bolsonaro, somos oposição àquilo que ele quer fazer com o povo brasileiro, que é acabar com os programas sociais, que é acabar com os direitos da Previdência, com os direitos dos trabalhadores. Nós vamos lutar contra isso. O povo brasileiro pode contar com o PT na oposição a todas essas medidas, certo? O governo Bolsonaro é um governo que está enfiando a faca no povo e nós não podemos concordar com isso. Então, nós seremos, sim, oposição, sem contemplação. Queremos um programa de desenvolvimento do país. Queremos um programa que gere emprego. Para isso, nós precisamos aumentar o salário mínimo, para que as pessoas possam consumir mais. Nós precisamos voltar a investir no programa Minha Casa, Minha Vida. Nós precisamos do BNDES financiando a pequena empresa. Nós precisamos da construção civil funcionando porque a forma efetiva de geração de empregos em nosso país. Nós precisamos de um programa de emergência e isso o PT já apresentou e nós vamos detalhar esse programa de emergência num próximo vídeo para vocês, para que vocês saibam exatamente que a situação que nós estamos tendo no país hoje tem solução e a solução passa pela geração de empregos e não pela repressão e não pela retirada de direitos. Muito obrigado, vamos à luta e vamos continuar firme na nossa batalha.